Estamos começando agora mais um Nordestinado, esse programa que é uma parceria da TVBest com o 45 minutos e estamos dentro de uma série mais do que especial, sempre esperada, que é o nosso raio-x financeiro dos clubes do Nordeste. Nesse caso a gente está focando na temporada 2023-2024. E esse programa é dedicado ao Náutico, um clube, Cássio, que tem atravessado já nos últimos anos uma realidade financeira bem diferente dos outros cinco clubes que compõem essa série. Eu digo cinco porque o Santa Cruz, nessa temporada, sequer apresentou seu balanço e a gente, até o início da gravação desses nossos especiais, a gente não tinha como mergulhar nos números do Santa Cruz. Mas a realidade do Náutico, hoje, na Série C, ela é completamente diferente da realidade dos clubes que estão na Série B e, obviamente, bem diferente dos três clubes que estão na Série A. impressiona, Cássio, quando a gente abre os números, quando a gente enxerga que o Náutico estabilizou sua receita numa faixa em torno de 20 milhões de reais por ano, que é mais de dez vezes menos do que recebe, do que gera de receita o Fortaleza. Como adequar essa realidade, Cássio? Como é que a gente enxerga a sobrevivência financeira do Náutico? Como o clube consegue respirar, fazer futebol, tentar fechar o ano, pagar seus compromissos com a receita tão baixa? Fred, o Náutico teve até um avanço esse ano porque ele conseguiu, dessa vez, publicar dentro do prazo legal. Parece uma obviedade, mas em 2023, os balanços precisam ser divulgados até, no máximo, 30 de abril do ano seguinte. Ou seja, o que a gente está debatendo aqui são os números financeiros do Náutico. De 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2023 e o Náutico poderia publicar o seu demonstrativo contábil até 30 de abril de 2024. E no ano passado, em 2023, referente às contas de 2022, o Náutico atrasou 219 dias para publicar o balanço. E como o Fred falou, apesar de ser lei, era da lei Pelé, agora está na lei geral do esporte, continua sendo lei. Mesmo quando os clubes atrasam... Era a minha pergunta. Tem uma data limite, mas... Mas depende assim, um da Série A se atrasar, pode ter punição. Tipo, o cara da Série C, da Série D, a fiscalização talvez seja menor. Primeiro, a pressão é menor. Exato. Porque o da Série A já tem tudo aquilo que várias pessoas, assim como você, traz há anos no seu blog, assim como há anos a gente faz aqui, a gente tem a expectativa e outros especialistas, até da área mais do que a gente, que nós não somos contadores, não trabalhamos necessariamente com números, mas sempre que um clube da Série A atrasa 12 horas, há uma cobrança imediata. É natural que isso vá diluindo da B para C para D. É, e o Santa, por exemplo, passou o prazo e não publicou no site dele, não saiu em jornal, não saiu no site da Federação Pernambucana, e de vez em quando essa fiscalização é importante, porque, já que eu falei da Federação Pernambucana, quando tem a segunda divisão, tem que ter o balanço divulgado. A gente tem algumas obrigações, tem que ter o laudo do Estado divulgado e tem que ter o balanço. E é o tipo de coisa, você consegue imaginar que um clube da Série A não tem um balanço financeiro? Não, em algum momento da história até deve ter sido assim muito. Mas hoje não faz o menor sentido. Enquanto a fiscalização for menor nessas divisões, vai ter esse tipo de coisa, um atraso de 200 dias do... Ah, mas passou por isso? Todo mundo passa. É tipo, tu não tem o imposto de renda, todo mundo tem problema, tu não tem que divulgar, tu não tem que divulgar, tu não tem que lançar lá no... Nem fiz o meu ainda, viu? Estou reclamando aqui do Santa Cruz, mas... Mas para pessoas físicas o prazo foi estendido. Ainda estou dentro da lei. Eu, graças a Deus, eu tudo certinho, simplificado, versão menor, mas foi dentro do 30 de abril. Já que eu estava fazendo, inclusive até psicólogo... Estou fazendo sobre isso e atrasar ainda a história, né? Mas e sobre as contas, Fred, eu diria, você fez o comparativo, ele é brutal do Náutico. O teu está melhor ou pior do que o do Náutico? O teu pessoal? O Náutico tem um ativo muito maior, pô. Ok. Tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Olha só, o Náutico deve... Eu devo menos que o Náutico, graças a Deus. Mas o ativo do Náutico é incomparável também, né? Ok, ok. Se eu tivesse esse ativo, eu vou logo dizer, se eu tivesse o ativo que o Náutico tem, eu não estaria sentado nessa bancada conversando contigo. Ok, seria um monólogo aqui. Seria um monólogo, eu estaria fazendo outra coisa. O ativo, para quem não está entendendo, o ativo do Náutico é simplesmente uma área de... que cabe um estádio, que cabe uma sede, que cabe um parque a quadro, que cabe um ginásio dentro do metro quadrado mais caro do Recife, que é a região dos aflitos, aquela região, junto com o Boa Viagem, um dos, no mínimo, assim, um dos Boa Viagem, aflitos, ou seja. E sempre a especulação imobiliária sempre coloca o Náutico. Um dia que o Náutico quiser vender e só vai vender se fosse o último caso. Isso, que é o último caso, né? A gente sempre fala isso em relação à crise financeira, colapso dos clubes pernambucanos. Existem, os três têm um último recurso... Que pagaria toda a dívida. Que pagaria toda a dívida. Mas a questão é, o esporte não quer... Tipo, o esporte não deve um real a ninguém, mas também não tem a área do retiro, porque é 10 hectares, que é uma área valorizada. O Náutico, o canário ainda mais... é menor, mas é uma área ainda mais valorizada e não deve ninguém. O ideal é tentar resolver isso aqui e continuar tendo que tem. Mas se o dia chegar... É o último estágio, né? Se o dia chegar aqui, ó, meu irmão... Tem a SAF antes para cada um. Chegar o juízo final. Passou da SAF, deu errado, deu errado a SAF e foi para o juízo final. Aí o cara pega essa sede aí, aí zero, aí pronto, aí zero o processo. Aí começa tudo de novo. Aí começa tudo de novo. Não, aí no dia seguinte já está devendo de novo. É. Qualquer um. Mas a gente não vai chegar a esse ponto, não. Eu sempre torço muito aqui no cheio, porque é uma característica do futebol pernambucano, o Náutico é dos aflitos, do Santa do Arruda, o esporte é da Ilha do Retiro, é se confundir com o bairro, é ter um estádio no bairro e faz parte da cultura. Enfim, é assim que cresceu, é assim que todo mundo gosta que seja. A receita do Náutico, Fred, ela foi, quase eu falei Celso, porque é o costume, mas dessa vez é Fred aqui, ela é aquém, muito aquém dos cinco, dos outros cinco que a gente avaliou, mas é aquém do potencial do Náutico também, tá? Isso. Só para dizer assim, não é que o Náutico está no patamar, na verdade o Náutico tem potencial econômico de torcida, de engajamento, de tudo, de divisão, histórico de divisão, que o histórico do Náutico não é na Série C, o Náutico é um clube, que mais da metade da vida dele ele esteve, quando existiu o Campeonato Brasileiro, o Náutico esteve na primeira divisão, poucos do Nordeste tem isso, na verdade, tá? Sim, sim, poucos. Não, na verdade quatro. Isso. Esporte, Náutico, Bahia e Vitória. Exatamente. Todos os outros têm menos presença na primeira divisão do que na primeira divisão. Então, esse clube está numa situação muito aquém de seu potencial e isso faz com que essa receita seja, a do último ano, 22 milhões e 800 mil reais. Se você pegar, nos últimos anos, a maior receita do Náutico tinha sido a Série B, de 22, que deu 26,5, eu pego essa mais como exemplo. Porque se você colocar, ela passou três anos na Série B, né? Foi campeão ali da C em 19, passou três anos na B e depois caiu de novo. Em 20 foi 17 e em 21 foi 20. Mas esses dois anos, a gente tem a pandemia. Sim. Que impacta, assim, de forma muito grande na receita. Tanto é que a diferença para 22 já dá uma subidinha, mas perceba que na Série C é subidinha. É voo de galinha. Não tem como ser muito maior do que isso, não. Sim. A primeira divisão é 50, 60 milhões de cotas, na segunda é 10, na terceira é 800 mil, 1 milhão. Só no Campeonato Brasileiro, o número de jogos é menor, em vez de ser 19 jogos comandante no Campeonato de 38, tu joga 9 ou 10 na primeira fase, que alguns jogam 10, outros jogam 9, depois acaba o ano. E o Náutico caiu na primeira fase, por exemplo, não teve receitas. Então, isso é muito difícil estar na terceira divisão e dos clubes que a gente analisou nessa série, foi o único da terceira divisão, é um quadro muito complicado. Mas sobre, a gente vai esmiuçar um pouco mais os dados do Náutico, mas é preciso também trazer um ponto. A gente está trazendo a receita total. Infelizmente, ao contrário de todos os outros, caso a galera tenha visto os outros vídeos, ou se você está vendo o primeiro, veja os outros, deu um trabalhinho, acho que ficaram legais. Mas para quem já viu, deve ter sacado que em todos a gente conseguiu esmiuçar os dados. A gente chama de abertura de dados. Infelizmente, o Náutico não fez isso. Para entregar no prazo, 30 de abril, o Náutico colocou no último dia e já foi de noite. Eu lembro, inclusive, que a gente estava gravando um podcast, já estava perto de meia-noite, entrou o balanço do Náutico ali, já era no fim do prazo. E o Náutico chamou, inclusive, de balanço preliminar, justamente por isso. Enquanto foi um PDF de três páginas e outra, né? Três páginas com dois mil caracteres, não, tá? É uma palavrinha aqui e outra ali e a página está quase toda branca. O próprio Náutico chegou no balanço para eliminar, porque em algum momento vai ter um balanço mais detalhado e que teria abertura de dados. E que abertura de dados, isso quer dizer o quê? É saber de quanto conseguiu apurar com bilheteria nos aflitos, quanto com venda de jogador, quanto com cota TV. Esse valor que eu falei da Série C é porque é um valor base. Porque foi dito que a Série C pagaria entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão. O Náutico não detalhou isso da década, todo mundo que jogou a Série C recebia isso. Mas quanto do Pernambucano mais R$ 1 milhão? E não tem esse detalhamento, né? Não tem, a gente só tem em relação à receita. Curiosamente, até tem da dívida. Ele detalhou um pouco uma dívida, mas da receita não. Então, Cássio, o que a gente tem para esmiuçar desse 2023 do Náutico? O que foi detalhado para a gente entender? Só as despesas. Nem o passivo deu, o passivo está geral, mas a despesa, curiosamente, até curioso. Não conseguiu ter a receita, mas a despesa está lá. R$ 28 milhões. Subtrai aí. Gera um déficit aí de R$ 6 milhões. R$ 6 milhões e R$ 200 mil, o déficit do Náutico. Aí a gente fala, isso representa o quê? Isso representa que pelo décimo terceiro ano consecutivo... Trabalhado vermelho. Décimo terceiro ano, o Náutico, considerando os dados de um ano corrente, ou seja, não é acumulado não, não é acumulado não. É cada ano, teve mais despesas do que receitas. Treze anos. Mais luta do que paz, né? Porque é vermelho de luta e branco de paz, né? Nenhum, nem o Santa Cruz, que a gente não está tendo programa nesse ano, mas nesses treze anos o Santa teve positivo. O Náutico não teve, em treze anos, não teve um cenário desse tipo assim. Ou seja, significa de forma muito direta, todo ano a divisa aumenta. Todo ano. E desses R$ 28 milhões, R$ 28 milhões é o número arredondado, metade foi com salário, o que inclusive é um dado de realidade. Perceba que com futebol, e não é só salário não, tá? É futebol, é luvas, premiação, o 13º, férias. O ano do futebol do Náutico, 14 milhões de reais. 14 milhões de reais, o Bahia gastou R$ 25 para contratar a Caio Alexandre. Isso. Fora o salário. Esse 14 aqui o Náutico teve o ano todo, do futebol. 4 milhões de serviços de terceiros, geralmente isso aí é para a operação dos afletos. Eles têm 2 milhões e meio. Isso é, na verdade, terceiro do clube. Porque dos aflitos, dos jogos mesmo, existe até isso destrinchado. Foi 2 milhões e meio, custo dos jogos. Despesas administrativas. Como a gente já falou aqui, os três clubes do Recife, eles têm essa característica de clube social, de ter uma despesa administrativa. Que leia-se também esportes olímpicos, ou seja, tudo que não é futebol. Qualquer salário que não seja do futebol, deu 1 milhão. Então, assim, nesse cenário, veja que é tudo muito enxuto para a realidade. Muito. E sobretudo nesse comparativo com essa série. Porque a gente sempre soube que isso era pequeno comparado ao Cruzeiro, comparado ao Atlético Paranaense, comparado ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Botafogo. Sempre foi menos. Mas ficou muito menos mesmo dentro da região. Cássio, tem um número que, inclusive, está também dentro do debate no programa do Fortaleza, que é um número que chama muito a atenção. Que é a receita do Fortaleza, na série C, de 2017. Ela é semelhante à receita do Náutico da sua última passagem da série B. 24 do Fortaleza, 26 milhões do Náutico. E essa última passagem do Náutico da série B, ela é recente. Isso me chama muito a atenção, sabe, Cássio? Que você tem 5, 6 anos depois, nesse caso, 5 anos depois, o Náutico em 2023, já na série C, gerando menos receita do que o Fortaleza, antes de ser esse Fortaleza. O Fortaleza de 2017. E isso, para mim, encaixa em um tema que você trouxe logo no começo da sua explanação aqui, que é, não é que o Náutico está com a receita abaixo dos outros grandes clubes do Nordeste. É que ele está aquém do seu próprio potencial. Existem caminhos para se gerar mais receita. Da participação da torcida, um número muito baixo de sócios. Isso é algo que o Náutico precisa, e quando eu falo Náutico, tem um clube que precisa atrair o seu torcedor para essa realidade, mas o torcedor entender o seu papel também. A gente não tem detalhado esse ano o quanto entrou de receita do Náutico, vindo diretamente do torcedor, mas a gente tem de outros clubes. E a participação é muito mais intensa, né? Muito mais. E eu consegui calcular, na hora que você estava falando, a galera mexeu aqui, eu peguei o computador rapidamente aqui, na calculadora online do Banco Central. É um recurso, o Banco Central, ele coloca que você tem vários indicadores econômicos, aí eu coloquei pelo IPCA, que é muito utilizado no futebol. Por exemplo, foi o que a CBF, para dar uma justificativa, foi o que a CBF utilizou para corrigir as cotas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. De 23 para 24, ela não deu ganho real, mas ela disse, vou pagar o aumento do IPCA. Então, usando esse mesmo indicador econômico, de dezembro de 2017, pegar os 24 milhões, em dezembro de 23, que é quando acabou o balanço do Náutico, daria 33 milhões e 200 mil reais. Então, se a gente considerar corrigido, é ainda maior essa diferença do que o Fortaleza. O Náutico teve 22,8 e o que o Fortaleza teve hoje teria sido 33,2. Tem aí 30% a mais de capacidade. de gerar receita. E a gente não teve detalhamento, Cássio, mas a gente teve, por exemplo, Joaquim Costa, que trabalha no marketing do clube desde 2022, já trabalhou em outros momentos, que ele detalhou um pouco disso. Tem uma sequência de tweet dele. Eu tenho um detalhamento de 22, quando estava na Série B, infelizmente na Série C. Mas ele tem uma sequência de tweet dele, quando ele já fala também do orçamento, de que 15% vem de participação em campeonato, que os outros 85% precisam ser conquistados nessas relações, seja na relação direta do campo, seja na relação do clube se comunicar com sua torcida, seja do marketing conseguir patrocinadores. E o Náutico vem tendo muita dificuldade nessas relações. Ele tem que conseguir aumentar o seu valor de mercado. E isso acontece, esse cenário que ele falou, é um cenário onde a TV representa muito pouco. Muito pouco. Em 22, que o Náutico estava na Série B, foi 26,5 milhões o total, Fred. Naquele ano, o Náutico ganhou 11 milhões de TV. E aí não é só Série B não, tá? Campeonato Pernambucano. Pernambucano. Nem sei se jogou a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim. Juntando tudo, 11 milhões. Sócios e torcedores ali em 22, todos esses números que eu vou falar, infelizmente, não tem de 23. Em 22, foi de 3,9 milhões para sócios. Renda de jogo em 2022, 2 milhões. Vou dar um exemplo. Esporte Náutico contra o próprio Náutico, o jogo que decidiu o título do Pernambucano de 24, a renda foi de 2,3 milhões de reais para o esporte. Para o esporte. O ano todo em um do Náutico de renda nos aflitos foi de 2 milhões de reais. E o último, Patrocínio e Market, 3,5 milhões em 22. Então, assim, em detalhe, todos esses números que eu falei, eles tiveram acréscimo em relação a 21, tá? E você não está falando, pô, isso quer dizer que de menino, mas você pode deixar claro. Todos esses números tinham sido menores. Mas em 23, na Série C, uma divisão abaixo, teve essa dificuldade. E isso, Fred, você já insistiu na pergunta sobre a forma de o Náutico gerar recurso. Nas pesquisas de torcida, a torcida do Náutico, ela tem uma concentração econômica que é um poder aquisitivo que talvez, até determinado ponto, seja importante para o clube. Porque você consegue imaginar, com a faixa de valor, de mensalidade, de média, assim, de média, mas que ele conseguiria ter uma base maior. O Jornal tem muitos sócios, mas ele tem um programa também que é sócios, um programa de sócios gratuitos. Então, tem uma parte ali, mas pagando mensalidade, acaba ficando muito claro que é 3,5. A gente até já divergiu em alguns programas. Não, mas está aí o número, o número de pagando mensalidade. Sobre esse, sobre... Eu acho que o segredo ali, já que você está... Aquele sócio está ali, é tentar o tempo todo converter aquele sócio numa mensalidade. Isso é, no pagamento. Mas eu acho que não acontece e acaba... Eu não gosto, a gente nem vai estender muito o debate aqui. No nosso 45 minutos, a gente já debateu muito. Eu não gosto desse modelo que o Náutico adotou de sócios gratuitos, porque eu acho que ele gera dois pontos negativos. Um, cria um número irreal para a conta. E ao criar esse número irreal, talvez diminua a sensação do torcedor de que existe uma lacuna ali... Exatamente, a pressão de buscar um quadro... Para ser preenchido. Além do que, alguns torcedores já se sentem sócios sem ter uma contribuição direta. Essa é a divergência que a gente tem, porque eu acho que a pessoa tem o direito de se sentir sócio, mas acho que caber ao clube ter uma atividade maior para converter aquilo... Essa é a ideia desse projeto, mas eu acho muito difícil de conseguir. A gente está chegando aqui na reta final desse programa do Náutico. Mais ou menos todos eles têm esse tempo. E só falar rapidamente que o passivo do Náutico, ele está em 258 milhões, a variação foi de 2%, a variação do esporte foi de 1% e a lógica dessa variação tão curta é porque tanto o Náutico, quanto o esporte, quanto o Santa Cruz estão em processo de recuperação judicial, que para uma empresa é quando você está com muita endividada e você pede isso na justiça, recuperação judicial pede isso, e se a justiça acatar, ela dá um prazo. Primeiro, você dá o plano para dizer, eu quero renegociar minhas dívidas com os credores para dar um deságio, ou seja, reduzir essa dívida, mas ao mesmo tempo me comprometer com um prazo de pagamento que tem que ser cumprido à risca, porque senão você vai receber uma sanção violenta porque você já está sendo mediado. Enfim, tanto o Náutico, quanto o Santo, quanto o Esporte, estão nesse processo ainda, do início dá para ter essa redução, a negociação coletiva, a assembleia com os credores para reduzir. Então, o Náutico deve 258 hoje, eu acho que o Náutico imagina pelo menos metade disso, de baixar de pelo menos 258. Porque hoje, Cássio, gera a preocupação que ele recebe por ano 10% do passivo dele, é muito pouco, a receita dele é 10% do passivo. A relação é impagável, Fred, a relação é impagável. Por isso que a gente já falou algumas vezes, o Ceará deve 100, já está puxado para o Ceará, mas o Ceará teve 130 no ano. Isso. O Esporte, que teve 206, mas se a gente colocar aquele número que recebeu, teve 100 milhões, é metade. O Náutico não é metade, o Náutico é 10%. É 10%. Então, assim, é impagável. Então, o projeto Náutico é diminuir ao máximo isso, fazer esse planejamento para pagar e, ao mesmo tempo, tem a SAF. De todos os clubes, pelo menos dos dados que eu achei, Fred, o Náutico foi o único que colocou no seu balanço, o anterior, que recebeu uma proposta oficial de SAF, tirando o Bahia, que já virou SAF, naturalmente. E o Náutico era uma proposta de R$ 980 milhões de investimento e aí divide entre pagamento de dívida, estruturação do clube e reforços, de fato, no futebol para virar com esse investidor. Teve uma matéria, acho que do GE, do Globo Esporte, que chegou a dizer que já deu para trás. Foi retirada na mesa. O INE 45 trouxe essa proposta na época e o GE, meses depois, já foi retirado da mesa, mas é o caminho do Náutico para pagar essa dívida, porque a capacidade econômica do Náutico atual e é um atual que já tem alguns anos, ou seja, só um ano, já tem alguns anos, é de não conseguir pagar sozinho. Então, para o Náutico, a SAF, ela não é só um complemento, ela é a virada de chave. Ela é vital e emergencial, né, Cássio? Cássio, para a gente fechar esse programa, é necessário passar por um ponto fundamental. Ao contrário do Esporte, do Fortaleza e do Ceará, que acertaram a antecipação do dinheiro da Liga, os três clubes, assim como o Náutico, negociaram com a Liga Forte União, o Náutico não aceitou a proposta. O Náutico é afiliado, mas não aceitou a proposta. E a proposta foi muito baixa, de 10 milhões. Poderia ter dado um socorro financeiro mínimo ao Náutico, mas me parece... Teria tido superávit, mas comprometeria sem ter uma contrapartida... Me parece correta a decisão do clube, né? Eu já acho questionável o valor que o Esporte aceitou, de 130 por 50 anos, o valor que o Ceará aceitou, de 120 por 50 anos, e o valor que o Fortaleza aceitou, de 120 por 50 anos. Imagine 10. Porque dívida aí, por 10 anos, ou seja, vai ser 20% ao longo do tempo, vai ser muito menos do que o time vai receber. Mas o benefício é estar recebendo tudo de uma vez só. E esse tudo, de uma vez só, ser 10 milhões, eu não acho que valia 10% da vida do Náutico, não. Eu acho que não valia. E, sobretudo, porque esse cálculo eu achei muito equivocado por parte da Liga. Ela teve um coeficiente histórico, tanto é que o Esporte estava na segunda divisão, o Fortaleza na primeira, o Esporte recebeu mais. Mas, se o Esporte estivesse na primeira, fica certo que esse 130 era mais de 130. Era mais de 130 e teria sido negado pelo clube. E era só ver os outros times da LFU, que é a Liga Fortaleza do União, que receberam por estar na segunda divisão. Tipo, o Náutico tem uma vida de primeira divisão, muitas participações na segunda e pouquíssimas na terceira. Aí, no ano que ele caiu, que inclusive foi ano passado, veja só, ele passou 3 anos na Série B. Aí, em 2023, ele jogou a C. Aí, o contrato foi mal dado na Série C. Aí, o valor de 50 anos do Náutico foi calculado em cima da Série C. Eu não vi o menor sentido, eu achei uma proposta assim que teria sido nonsense a aceitar. É muito difícil essa situação do Náutico, é. Mas, nesses moldes, nesses moldes, eu acho que o Náutico aceitou ir recusar. Eu também. Apesar de toda a dificuldade financeira de 13 anos de déficit, não tinha outro caminho para o Náutico que não fosse recusar a proposta. Porque 10 milhões do Náutico não é proporcional a 130 do Esporte. Perfeito. E, dessa forma, a gente fecha esse especial sobre o raio-x financeiro do Náutico na temporada 2023, que a gente já puxa também para essa análise em 2024. Abraço a todos, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.